Ninguém vai acreditar no que você fez com as nozes. Comece adicionando 360 gramas de nozes com casca em uma frigideira grande. Em seguida, acrescente água quente até cobrir tudo. E deixe cozinhar por 10 minutos. Depois desse tempo, retire do fogo e escorra toda a água. Agora retire a casca de todas as nozes, igual eu estou fazendo. Após ter feito isso, corte todas com a faca em pedaços bem pequenos. E se preferir você pode triturá-las em um mixer. Agora passe todas para uma tigela média. Acrescente 2 colheres de sopa de coco ralado, 3 colheres de sopa de mel, e misture até homogeneizar. Esse é o ponto ideal. Após ter feito isso, unte uma forma de silicone para cupcake com óleo de coco, e reserve. Depois, em uma tigela média, acrescente 150 gramas de chocolate branco. Leve para o micro-ondas em potência alta de 30 em 30 segundos, sempre misturando nos intervalos até derreter por completo. Em seguida, passe para um saquinho de confeitar, e divida em porções iguais na forma que untamos. Leve para a geladeira e deixe gelar por 5 minutos. Depois desse tempo, acrescente as nozes que preparamos, dividindo em 6 porções iguais. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo, e escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo, que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ah, e obrigado por compartilhar este vídeo. Arrume com uma colher, pressione bem com um copo, e reserve. Você tem o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para ser baixado. Com ele, você terá todas as receitas na sua mão, e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além disso, você terá uma área exclusiva, onde poderá favoritar as receitas que mais gosta de fazer. Vai lá na App Store ou Play Store, e procure por Aquela Receita, e coloque para baixar. Agora, em uma tigela média, acrescente 150 gramas de chocolate meio amargo. Leve para o micro-ondas de 30 em 30 segundos, até derreter, sempre misturando nos intervalos. Depois passe para uma manga de confeitar, e acrescente na forminha, tampando os bombons. Leve para a geladeira, e deixe gelar por mais 5 minutos. Depois desse tempo, desenforme assim como estou fazendo. Eu espero que você esteja gostando da receita. Compartilhe ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Por fim, decore com chocolate branco a gosto e nozes. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários, deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho